Vocês vão cair na casa? Sim. Eu sim. Eu também. Ok. Não pego nada. Eu não peguei nem arma. E estou um pouco lag. Não tinha nem um baú na casa. Mano, qual que é o problema desse jogo? Eles começaram a trollar no jogo. Ah, mano. Ah, mano. Como não tem baú, velho? Tem baú aqui. Eu não achei. Tem um aqui. O balão do baú para mim ficou pequeno, velho. Que louco. Ficou baixo, né? Pois é. Caraca, velho. O oleiro ficou mais. Vocês não têm noção. Eu estou com uma secundária silenciosa. Estou com uma 12 verde. Uma... Uma K verde. Caraca, John. Já encontrei três baú. Nada decente. A gente já veio na torre. Eu tenho uma M4 aqui, se alguém quiser. Nossa, eu estou aceitando, hein? Muito. Eu só quero arma pet. Aqui também. Sim. Nice. Opa, Python. Ah, não tem nada aqui, mano. Ah, tu nem te vento, cara. Filha da puta. Não, não. Devolve minha K. Devolve minha K. Namora. Devolve minha K. Devolve minha K. Devolve minha K, filha da puta. Nossa, eu vou te trocar muito. Troco. Vou te trocar muito. Não tem noção. Troco a K por sniper. Aceita? Me dá meu rifle. Obrigado. Eu vou usar o meu escudão. Richard, vem aqui. Fale. Vem aqui. Ah, não. Espera. Vai ali antes. Invade aí primeiro. O voz de vocês está muito baixa, gurizada. Aí, não sei, né? Ah, tomate. As coisas que eu pego. Vai te abrir um baú, pega uma ex-hyper lendária. Oh, falando nisso, me devolve a munição de sniper que tu pegou, filha da puta. Peguei sim. Sim, tu tá com elas. Pega aí, me dá a munição. Filha da puta, ele construiu direitinho. E aí, não viu nada decente, então? Tá, oh, me dá a munição de sniper mesmo. Não tenho, não tenho. Cara, finalmente eu matou. Sim, tu tá com elas sim, o arrombado. Eu tô com uma bala só, tu tá com ela. Me dá aí. Droga, por escudinho. É sério, eu não tenho escudinho. Me dá a munição. Do que adianta tu ter a munição se ter a sniper? Me dá a porcaria da munição. Sim, o cara me deu uma bala, filha da puta. Eu tenho escudinho. Ah, sim, tu tem escudinho, tu não avisou. Ah, não, velho. Devolve, devolve. Pode devolver. Pode devolver. Pode devolver. Pode devolver. Tá, me dá as munição aí, white, filha da puta. Eu tenho, pet, eu tenho. Vem aqui, vem aqui. Eu já te dei, cara. Vem aqui, pet, vem aí. Porra, mano. Nice. Ah, eu peguei as... Ué, eu peguei. Ué. Ó, o Vagabes pegou a tua munição. Não pegou, não? Não, eu peguei, mas eu dei as minhas que eu tinha. Ô. Alguém quer usar o Slump pra ficar com 75 aí? Não, não. Usa. Pode ficar aí. Coitado do Vagabes, velho. Eu ia dar pra ele, mas agora que ele falou. Ô, Vagabes, usa aqui, ó. Não, não, não. Fica com ele. Eu não quero usar. Não, não usa. Tipo, guarda ele. Não precisa usar agora. Ó, já vieram aqui, mano. Tá. O melhor também tomar baixa. Que porra é essa, mano? Nossa, enfim. Eu a fizei faz três dias. Nossa, olha o cara, mano. O meu pet avisou. O cara lá. Não, acho que é uma secundária. É... Um escudo. Um escudão. Pode ir, pet. Escudão. Escudão? Aham. Pode ir ali pegar. Nossa, sou muito burro, velho. Joguei o que eu sou. Jogou o que sabe. Opa, pump verde. Aí sim, meu parça. Caraca, mano. O safe nunca para em nós. Nunca vi. Normal, né? Pior que é. Aí eu tô sempre... Beleza. Ah, não, pet. Ah, velho. O que eu vi aí, Jogu? 1.4 verde. Obrigado. Nossa, tô sem material nenhum. Eu não tenho nada também. Tô com 300. Pet, troll. Sim, tu mesmo que se prendeu. Eu não fiz nada. Ah, pet, troll. Nossa, tem nego atrás de vocês. Tem nego atrás de vocês. Tem nego atrás de vocês. Eles estão atirando em mim. Calma, calma. Calma, pet. Pior que tem mesmo. Tem um cara de picareta, mano. Olha lá no pet, toma o pet. Tá muito morto. Calma, tem mais, tem mais. Ali, ali. Mataram? Sim. Nossa, safe, velho. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, tem jump, tem jump. Pega aí, pega aí, pega aí. Tem jump. Mas não... Vocês querem usar? Calma aí. Acho que não vai precisar usar, na moral. Tá? Acho que não precisa usar. A gente tem na mesma velocidade. A gente tem na mesma velocidade. É, tá. Não, não precisa usar o jump. Nossa, eu treino um pouco mais rapidinho, eu acho. É. Não vai dar. Não vai dar, vai dar. Eu acho que eu não tô mudando. Puta. Já saiu na nossa partida. Ó, tô vendo o nego, tô vendo o nego. Nene, nene. Onde é? Nene. Construindo lá no fundo. Ah, eu vi eles construindo. Espera, espera, espera. Os caras estão indo, os caras. Sim, sim, eu tô esperando. Espera o Richard aí. Não, eu tô com a ideia perigua. Eles viram a gente já. Eles viram a gente já, eu acho. Ah, tá com a ideia perigua, parecia ruim. Eu acho que eles viram também. Não viram? Não viram, não viram, não. Não, vocês não viram. São quatro, são quatro. Alguém tem nossa granada, Bazuca? Não, tem um bosta ali. Bosta. Bate. Bate um parado. Vamos pegar aquele ali na frente? Foi. Um foi, um foi. Boa, pet. Não foi. Boa, calma, calma. Ali na tua frente. Batei um lá atrás da árvore, reciclando. Matei esses dois, matei esses dois. Matei, matei. Eles estão separados, eles estão separados. Matei um. Estão lá relando, estão lá relando. Ele já ressuscitou. Pô, sim, sim. Ele já ressuscitou. Um tá com pouca vida, um tá com pouca vida que tá assim. Será que não tem ninguém? Aqui não tem ninguém? Não sei. Não, acho que não. Deve ter três ali. Tô vendo, tô vendo. Tá aqui, tá aqui na frente. Sim, calma, calma. Aqui, ó. Tô ligado, tô ligado. What? Ah, não, que eu errei, mano. Tem um. Cuidado, cuidado. Tá em mim, tá em mim. Sim, tá no patch. Sempre morto, sempre morto. Tá quase morto, Richard. O do patch. Tá comigo, morto. Boa. Eu tirei muito HP dele. Me... Me heal aqui, patch. Me heal aqui. Vem, vem, vem. 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 Fecha a parede, hein. Eu não sei por que, mano. Eu não tava conseguindo editar três paredes, velho. Pega o escudão aqui, ó. Pega o escudão aqui também. Pera aí, eu vou usar o medkit. Pode usar aí, Richard. Não, tem uns aí, Richard. Pode usar. Eu tô com mais, eu tô com mais. Eu tô com mais. Não, sim. Deixa eu, Richard, usar. Olha, tem M4 azul aqui. Ah, é verdade? Ah, não. Eu preciso de M4 azul. O que que eu tô falando? Oh, pegaram o drop. Eu vi. Eu tô com 99 de vida. Eu estou full madeira. Ah, drop. O que que eu tô falando? Onde eles pegaram? Eles pegaram aqui pra esquerda. Acho que é. Provável. Pô, vocês já pegaram o M4 azul? Tem uma aqui atrás. Peguei o mais caro. Tinha o mais caro ali. Tá bom, desumente. Pode queira, pode queira. Nossa, o forte lá. Ah, não. É um prédio. Cara. Gente, eu sou foda. Nossa, sim. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano, parecia muito de longe. Acho que eles estão embaixo, mano. Não sei. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ah, eu vi, eu vi. Não, tio. São quantos? São quantos? Não sei, não dá pra ver. Tá, vamos pra safe. Eu vi três. Eu vi três. Foi, foi, foi. Foi. Nossa, os caras tem bazooka, velho. Ah, fodeu, né? Aqui, ó. Aqui em cima desse morro. Partiu. Tô indo, tô indo. Pô, os caras tem bazooka, os caras tem bazooka. Muita bazooka. Obrigado. Tu tem lança granada. Ah, os caras vão atirar em nós aqui, mano. Duas pump verde. Tá fine. Aqui na gente. Sim, faz a base. Ah, que legal. Eu tô lançando. Tô atacando, tô atacando. Caralho, mano. Puta bazooka. What the fuck? Acertei um. Ah, mano, olha isso. Fudeu. Tem escudinho aí. Oh, eles tão avançando, eles tão avançando, eles tão avançando, você tão avançando. Pô, só tem um cara vivo, mano. Verdade? É, só tem eles. Ele matou todo mundo lá, velho. Será que chega lá? Chega lá? Não, não chega. Não chega. Nem ferrando. Tá, eu tô vendo ele. Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Tá ali no negócio de metal ali. O que acabou de coisar ali a cor, tá ligado? Eu vi. O cara, ele tenta dar um no escopo. Ô, cara, eu acho que minha coisa chega lá. Calma aí, deixa eu testar. Não, não chega. O cara tá descendo, tá descendo. Vai morrer. Nossa, velho. Esse eu acerto. Meu amigo. Holy fuck. Cuidado, cuidado. Ele tá vindo, ele tá vindo. Sei. Ele tá vindo ali. Ele tá vindo aqui, ó. Não, ele tá ali na... Ele construiu ali. E eu acho que ele vai dar a volta. Não, tá não. Eu acho que ele vai dar a volta. Não é maior. Oi, eu acho que vai lá. A base é lá pra nós te espistar, velho. Eu acho... Que ele vai vir... Pelas costas. Sério. Deixa eu até olhar. Deixa eu até olhar. Eu acho que ele tá... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O cara tá aqui. Nas costas. Ajuda, ele tá aqui. Sabia que ele tá dando as costas, velho. Acabora. Tomou um tiro. Eu acertei também. Morreu, morreu. O cara jogava... O cara jogava 3b, velho. Nossa, eu jogava bem, velho. Eu jogava, jogava. Que isso? O cara jogava muito. O cara jogava, 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 jogava.